Olá amigos e amigas internautas, com muita satisfação que nós estamos aqui para mais um encontro da música do dia. Sempre que eu encontro alguma coisa diferente nas minhas garimpáginas na internet, eu corro produzir o vídeo para compartilhar com vocês. E hoje eu encontrei uma joinha rara. Trata-se de uma interpretação bem especial de uma das obras-primas de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Essa parceria que rendeu tanta coisa maravilhosa na nossa música popular brasileira. E eu estou falando de Amor em Paz, uma gravação que foi criada por essa dupla em 1960. E quando foi em 1961, quem primeiro gravou foi o João Gilberto. Foi a faixa número 6 do seu LP. O Jobim também gravou uma versão instrumental, lá em 1963, com seu álbum de estreia. É sim, o primeiro álbum do Tom Jobim. O álbum se chamava O Compositor de Desafinado Toca. Pois é. Bem, eu extraí esse vídeo de um site chamado Clube Bossa Nova. Nem é um site brasileiro. Tanto que vocês vão ver que o vídeo todo está com legendas em espanhol. Bom para vocês treinarem um pouco espanhol. Mas a joia rara é a interpretação. Ivan Lins, minha gente. Que beleza de interpretação. Que estilo que o Ivan Lins dá em Amor em Paz, Jobim e Vinícius. Vamos curtir. Não me pergunte de onde é essa gravação, onde foi feita, quando foi feita, porque eu não consegui informação nenhuma. Mas o que vale é curtir. Amor em Paz. Interpretação de Ivan Lins. Obra-prima de Jobim e Vinícius. Amor em Paz. Interpretação de Ivan Lins. E amei, ai de mim, muito mais do que devia mais. Ai, chorei, ao sentir que iria sofrer e me desesperar. Foi então que da minha infinita tristeza aconteceu você. Encontrei em você a razão de viver e de amar em paz. E não sofrer mais, nunca mais. Pois o amor é a coisa mais triste quando se desfaz. Pois o amor é a coisa mais triste quando se desfaz. Amém. Foi então... Que da minha infinita tristeza Aconteceu você Encontrei Em você a razão De viver e de amar em paz E não sofrer mais Nunca mais Pois o amor é a coisa mais triste Quando se desfaz Pois o amor é a coisa mais triste Quando se desfaz Pois o amor é a coisa mais triste Quando se desfaz Pois o amor é a coisa mais triste Obrigado E aí, gostaram minha gente? Não se acanhem de escrever seus comentários Aí no meu vídeo Aí no YouTube Não, eu agradeço bastante Podem também postar comentários no Facebook No Twitter São os lugares onde eu posto Os meus vídeos e as minhas produções Obrigado mais uma vez Pela atenção de vocês E até o nosso próximo encontro Com mais uma edição De A Música do Dia Tchau pessoal A Música do Dia A Música do Dia